Oi gente, tudo bem por aí? Espero muito que sim, meu nome é Flávia, sejam bem-vindos aqui ao meu canal Mais um vídeo de comprinhas da TIM E se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal Ativa o sininho para não perder as notificações Porque aí toda vez que tiver vídeo novo, o YouTube te avisa e você vem ver Eu tenho conseguido manter a média de 3 vídeos semanais, mas não tenho dias certos Então ativa o sininho que aí tu já sabe que tem um vídeo e vem assistir Aproveitando para esclarecer algo Eu recebi um comentário em um, acho que no último vídeo de comprinhas da TIM Sobre eu não estar sendo sincera, em outras palavras foi isso De eu estar mentindo para vocês porque eu coloco que são comprinhas e que na verdade são recebidos Bem, todas as capas dos meus vídeos aqui de comprinhas da TIM Aparece escrito comprinhas, porque são compras Eu não tenho nenhum tipo de parceria com a TIM Tanto que vocês não me veem com o meu cupom de desconto Que é um dos indícios que a pessoa tem parceria E a pessoa falar mesmo, escolhi tantas peças na TIM Mais de 2 mil em compras Tem vários vídeos nesse estilo aqui Que bacana para elas E eu ainda não consegui atingir um dos requisitos Que é o de ter 10 mil inscritos Aliás, há pouco tempo atrás eu passei de 6 mil Então se inscreve nesse canal, ok? Quanto mais inscritos eu tiver, a TIM vai me deixar fazer parte dessa parceria O que eu tenho com a TIM tem um mês, um pouquinho mais de um mês Na verdade eu sou afiliada Eu participo do programa de afiliados Que é o quê? Eu ganhar uma comissão percentual das compras que são feitas através do meu link Através do cupom E aí cada plataforma tem a sua maneira de lidar com isso O da TIM, por exemplo, vocês terem uma ideia Eu ainda nem recebi Tá lá, juntando lá Mas eu ainda nem recebi porque são 30 dias Enfim, quando forem recebidos eu vou ter o maior prazer do mundo Em falar para vocês Gente, meu primeiro é recebidos da TIM Agora eu tenho pão de desconto Enfim Mas ainda não chegou o meu momento Então eu sou sempre muito sincera e muito transparente Em todos os quesitos Em todas as situações da minha vida E eu não teria por que mentir por causa disso Eu tenho feito mais comprinhas De repente por causa da quantidade de compras Deve ser, ah, ela recebe Não Eu tenho feito mais comprinhas Por quê? Porque acaba que eu estou monetizando aqui no YouTube Eu uso parte desse dinheiro Para também comprar o que me gera Conteúdo, o que me gera engajamento de vocês Porque vocês amam o vídeo de compras da TIM E também faz com que eu tenha um acervo maior de peças aqui Para gravar os looks Então acaba que essas comissões fazem com que eu compre mais E faz o canal girar Então pronto Acho que está esclarecido, né? Vou começar mostrando isso aqui Que é um pó translúcido Eu amo as maquiagens da TIM Eu estou praticamente a minha maquiagem inteira TIM Menos o batom E a sombra Que o resto é tudo TIM E eu tenho pós dessa linha A Chiglen É a marca de maquiagem da TIM E aí comprei esse pó translúcido, né? Aquele pó que não vai adicionar mais cor à sua maquiagem Vamos ver se ele não vai deixar o meu rosto branquinho Então ainda não usei Ele já está aberto Mas ainda não Nossa, está saindo pó já aqui Olha como é que está E aí ele vem com a esponjinha Mas eu nem uso essa esponja Eu só deixei aqui Eu não sei se deu para ver Mas eu só deixei aqui Para mostrar para vocês Vem essa esponjinha Mas eu não uso pó Não passo pó com a esponja Comprei também essa pochete Comprei essa pochete porque Ah, comprei numa live Na oferta relâmpago Eu estava muito baratex Lembrando, vou deixar sempre os preços O preço que passa grandão É o preço lá da TIM, né? O preço normal da peça, digamos assim E o preço da tardinha É sempre o preço que eu paguei Eu não lembro quanto eu paguei Mas eu paguei muito barato Tem de várias cores dela A alça dela não é grande coisa Não é mesmo grande coisa Mas eu gostei para fazer um estilinho Com essa blusa marrom Que também é da TIM Mas imagina uma blusa preta aqui Um look todo preto Indo para um show Indo para uma coisa mais informal, né? Porque a pochete acaba que traz Esse ar de informalidade E a pochete assim Então eu comprei para usar desse, gente Inclusive eu tenho uma pochete preta Vou deixar a foto aqui Para vocês Que, nossa, quando eu mostrei no Instagram Sucesso Esse look, aliás, fez sucesso aqui também Lá na aba comunidade E, enfim Eu acho esse jeito de usar Ela transpassando aqui no tronco Mais estiloso Então vamos aos detalhes Da minha pochetinha Baratex Vocês estão vendo que ela tem Ela é bem básica Ela tem Duas aberturas Essa aqui é a maior zona Olha, é toda forradinha por dentro É básica Mas é bem feitinho Aí tem aqui Menorzinho E tem Atrás Também Com relação a regulagem Eu acho que ela já está no máximo Então ela não é muito Vocês estão vendo aqui Como eu estou colocando Ela não é muito gigantesca Apesar que, assim Ela é para usar na cintura Ela não é para usar aqui Mas, enfim Ainda a compra de live Eu comprei esses Meu bracelete enganchou aqui na calça Comprei esses cintos Estou toda descabelada Mas, comprei esse cinto aqui Marrom Olha essa fivela Que linda Eu já tenho um preto dele Que eu até peguei para mostrar para vocês Já usei muito E continua, assim Bem bonito Essa fivela é linda Fosca, né? Acho linda E eu gosto também desse cinto Porque ele tem o passante Solto Deixa eu abrir esse marrom Para mostrar para vocês Deixa eu tirar Ah, não mostrei como eu guardo o cinto Mas eu guardo os meus cintos em caixas Quem viu aqui o vídeo de desapego De closet e tal Viu como eu guardo E aí o que eu faço? Eu coloco aqui por dentro Tá vendo? Eu não enrolo ele solto A não ser os cintos Que eu não consigo fazer isso Mas a maioria eu consigo Então eu coloco de fora para dentro E aí eu vou enrolando aqui Porque desse jeito Deixa eu enrolar bem Desse jeito o cinto fica mais presinho Ó Pronto, ó Já prendeu, tá vendo? Não soltou Se eu enrolar daquele outro jeito Que todo mundo enrola Ele não vai ficar preso assim Então Fica tica Agora deixa eu tirar ele de novo Então deixa eu mostrar para vocês Como ele é Olha Bonito, né? Os acabamentos Esse cinto é bem bonito Ele é bem bonito E aí a questão do passante Que eu falei é essa, ó De ele ser solto E você ajustar Onde você quer É... Na sua roupa No final ele não tem detalhe nenhum Mas ele não é reto Tá vendo? E aqui a parte de Trás Deixa eu botar a mão assim Quando eu boto a mão atrás Foca melhor Ai, minha unha tá bonita, né? Mesmo com a manutenção Por fazer Que eu vou fazer semana que vem Que aí faz um mês Mas olha Tá bonita, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deixa eu mostrar um negócio Que eu comprei Que eu não passei Algumas coisas eu até Passei mais ou menos Já que, né? Não estavam mais na sacola E tal Então passei Isso aqui é para quando você Tá? Vocês estão vendo a foto aí, né? É para quando você não quer Colocar uma camisa por baixo Mas quer esse efeito Da golinha aparecendo E aí tem uns Que é só Essa parte da gola Sabe? Não tem essa parte Toda para baixo E aqui para trás Mas eu achei que Dependendo do suéter Que você usar Que ia ficar Parece que vai soltar, né? Então eu comprei esse, gente Assim, arrisquei E aí Eu vou experimentar tudo Para vocês, tá? Ah, deixa eu falar Um negócio que eu esqueci Todos os links Sempre no primeiro comentário Fixado, ok? Então quando você for comentar Que eu sei que você vai comentar O fixado O comentário que está lá em cima É sempre o meu, ok? Então Dá para você usar ele Todo fechado Dá para usar Aberto E aí tem Esses elásticos Na lateral E a parte do elástico Estou dando para experimentar isso, gente É ajustável Tá vendo? Até veio assim Bem solto É Vamos ver como é que vai Ficar O tecido não é algodão, não Parece ser Bem poliésterzinho Ah, deixa eu mostrar os botões Que eu não mostrei Da cor Do negócio Que eu não sei que negócio que é Comprei também, ó Isso aqui foi compra de live Eu comprei o pincel E não consegui comprar o blush Porque esse pincel Ah, ele veio na caixinha Super bonitinho Enfim Né? Já abri Olha Chiclinha A chiclinha rasa no design Né? Chiclinha Eu não falei Acho que no pó Mas é a marca de maquiagem da Shein Vendem outras marcas lá Na Shein Inclusive venda nacional E tal Mas se tá Chiclinha É porque é mesmo Lá da Shein E ele tem o detalhe Eu não sei se vai dar pra ver Mas ele tem o detalhe De uma patinha De gato Ó Não sei Na foto acho que dá pra ver É melhor Enfim E aí diz, né? Que ele é um pincel Para blush líquido Nunca nem usei blush líquido Mas como eu tô querendo experimentar Outras coisas Comprei o pincel Faltou o blush Enfim Quando o blush ver Eu conto pra vocês Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, deixa eu mostrar esse aqui Tem Comprei uma calça Uma legging Preta Tamanho M Esse negócio aqui Acho que é tamanho único, tá gente? Eu não falei Tem nem etiqueta Mas acho que é tamanho único Enfim Mas voltando à calça Ela é tamanho M Legging voltou Com tudo Eu tenho uma legging Que não é legging Que não é legging de academia Legging assim pra sair E comprei essa Acho que também foi oferta de lá E vocês estão vendo aí O preço que eu paguei Olha E ela tem um tecido grosso Ouço dizer Ouço dizer Que parece que vai pegar A bolinha rápida Aqui no meio Dessas Mas vamos ver Mas ele é bem Deixa eu chegar bem pertinho Porque preto é ruim de mostrar, né? Mas é um tecido Bem grosso Deixa eu mostrar aqui Por dentro Ela tá parecendo Uma calça que esquenta Tá vendo? Ela não é fininha não Vamos ver Como Ela vai ficar Vou colocar pra vocês Vou experimentar tudo Comprei também Aliás, esse brinco aqui, ó Ele é Xim Posso deixar o link pra vocês Esse bracelete Eu acho que não tem mais Eu comprei Eu usei no Natal Do ano passado Ele não é grande coisa, não Principalmente a parte de trás Que é a parte da junção Olha Não sei se dá pra ver O acabamento não é tão bom Mas essa parte aqui Quase não dá nem pra ver, né? E a parte da frente Eu acho ele bem style Esse anel eu uso muito Aliás, estou sem cordão Primeiro que o brinco já é pá, né? Daria pra usar um cordão super discreto Sem muitos detalhes E aí comprei essa gargantilha Olha Ficou legal com o brinco Porque a gargantilha é o quê? Minimalista Total Eu nem prendi ela atrás Olha que bonita Gostei Deixa eu mostrar pra vocês Ela de frente Bem de pertinho E olha como ela é atrás Você prende E aí pode ficar caidinho Tá vendo? Ou até menos, né? Prende menos Deixa menos caidinho Mas fica um charme, né? Caidinho atrás Você de cabelo preso Enfim Também foi de life Comprei também Uma camisa branca Essa daqui é tamanho P Se eu não me engano Acho que sim Eu passei ela mais ou menos Só a frente Atrás ela tá toda Mas vamos aos detalhes Ela tem o botãozinho, ó Bem da cor Cadê o botão, gente? Tá aqui Tá vendo? O botão branquinho É porque eu não Quando eu coloco no cabide Eu só dou uma botuada Aqui no meio Pra camisa não ficar Meio aberta Pra que eu vou ficar abotoando tudo Se na hora que for vestir Eu vou ter que desabotoar tudo E depois abotoar novamente É muito trabalho Mas um botãozinho assim Do meio eu gosto De prender Deixa eu confirmar o tamanho aqui Ela é da Dase E aí Na etiqueta Ela é tamanho L Que é o grande A medida da Dase Mas pra nossa medida aqui Ela é tamanho P Foi oferta relâmpago Ou foi live Vocês vão ver aí Quando tem muita diferença de preço Ou são aquelas ofertas da Shint 50% Tá rolando uma campanha De Dia das Mães Eu não sei se quando esse vídeo For ao ar Ainda vai estar rolando a campanha Mas lá no aplicativo Bem em cima Tem lá 80% É a campanha De Dia das Mães Então comprei Uma camisa De algodão Gente, é a primeira camisa De algodão Que eu tenho Que é toda branca Que não tem detalhe Então vamos ver Depois como ela vai ficar Ela tem o botão Bem basiquinho aqui Também no punho Branquinho Mas sendo da cor da peça Eu acho que já Já tem o seu valor Mais uma comprinha de live Tava doida pra renovar Os meus lá do banheiro Que são nesse estilo também Mas são muito antigos Tem um adesivo grande Colado Achei esse daqui Bem minimalista É esse conjunto Esse trio Na verdade Tem o shampoo Deixa eu mostrar de pertinho Ó o shampoo O do condicionador E aí eu deixei esse aqui baixinho Porque é desse jeito que ele vem Na verdade ele vem Com saco E aqui nessa parte de cima Vem um isopor Então eu achei que a embalagem Ficou super de boa E aí depois é só você rodar pro lado Peraí, deixa eu segurar embaixo Rodar que ele sobe E fica Mas gente Ah, já fiz o crack aqui Pronto É que tem que rodar 50 vezes Mas aí ele fica Na altura Na posição Pra você Eu vi um pelinho aqui Pensei Meu Deus Tá saindo alguma coisa Mas não É só um pelinho Enfim Gostei Ah, deixa eu mostrar aqui É a capacidade Ó 500ml Então cabe bastante coisa Comprei também Uma bolsa preta E eu comprei Essa bolsa preta Porque ela tem detalhes Em dourado Então O custo-benefício Também achei que Valeu a pena Então essa é a bolsa Olha como ela é Ah, ela é bonitinha Isso aqui Eu abri toda boba Crente que era um Sei lá Um compartimento Ultra secreto Não é nada Aqui, ó O dedo para aqui Ah, eu fiz a unha hoje E tô roçando aqui, ó Ah, meu Deus Mas Aí ela tem esses detalhes aqui De puxador, ó Tá vendo? Bem bonitinho, né? Bem acabado E aqui Também E os detalhes Em prata Ah, eu gostei E aqui Ela tá bem justinha, né? Tá bem Bem sovaqueira Mas dá pra aumentar Inclusive eu vou até Mexer aqui Vou aumentar só um lado Vou botar no do meio Que aí já dá uma Diferença Ó como é que ela já fica Mais folgadinha E se eu ajustar O outro lado também Então ela tem Esses três Essas três possibilidades Em cada lado Tá vendo? Deixa eu mostrar Com adentro Tem o zíper aqui Aquele bolsinho, né? Interno Ó Do outro lado tem alguma coisa? Não tem Mas gostei Deixa eu mostrar aqui O forro É de um tecido grossinho Mas eu gostei Como eu falei É uma bolsa Diferente, né? Que tem o detalhe Em prata E eu não tenho nenhuma bolsa Com detalhe em prata Gostei E por último Mas não menos importante Desde que eu fiz Num provador Na Renner Que eu coloquei Esse look Essa saia Eu fiquei Ai, vou procurar Uma saia dessa E aí achei Guardada As devidas proporções Achei na Shein E aí tem muita questão Do custo-benefício, né? Do preço Comprei essa Ela tava super amassada Ela já desamassou um pouco Mas como eu passei Porque isso a gente Não pode passar Você não pode meter o ferro Se você meter o ferro Aqui nesse material Que é tipo couro Mas é poliuretano Pra ser mais precisa Essa daqui é tamanho L Tá? Ela veste o 40 42 Então se você Colocar o ferro aqui Tchau E eu não tenho O ferro tradicional Eu até tinha Deixa eu pegar aqui O meu vaporizador Eu até tinha Nossa, caiu tudo ali Eu até tinha o ferro tradicional Mas eu assim Quase não usava Tem uma tábua De passar roupa aqui Que também ó Já tem milênios Juro pra gente Já deve ter uns dois anos Que eu não uso E aí o ferro da minha mãe Ficou ruim Eu falei Ah, toma esse aqui Que eu não uso mesmo E aí eu uso muito O vaporizador Esse vaporizador Ele era Black & Decker e tal É... Black & Decker E... É... Para as minhas roupas Eu... Primeiro que eu sou Procurso de educação física Então no meu dia a dia É roupa de ginástica Então eu não passo Tanto a roupa assim Segundo que O meu marido Leva as roupas dele Pra mãe dele Entendeu? Porque ele até passava As roupas dele Eu passei muito pouco Gente, confesso Que eu detesto passar roupa Pra uma demanda maior Você precisa realmente Do ferro tradicional Da tábua Agora Pra esse negócio De dia a dia Pra aquela roupa Que ficou amassada No cabide Ou tá na gaveta Você coloca e E passa Maravilhoso E aí Esse ferro aqui Esse vaporizador Você pode passar Assim na vertical E pode passar Na horizontal também Enfim Então isso tudo Pra falar de como Eu passei a saia E deu uma amenizada Boa na... No amassado Deixa eu... Poxa amenizou bem Gente Ela veio bem amassada Como ela veio Embalada Já que Né Não Não mostrei pra vocês Ela veio Com aquele papel Que vem Geralmente Vem um pedacinho Em cada peça Ela veio Toda envolta No papel Mesmo não sendo Da linha premium Ela veio toda Envolta no papel E aí O que que eu fiz Eu virei ela Do lado avesso Porque olha Como ela é E eu passei Com o vaporizador Aqui Então eu achei Que desse jeito A amenizou Eu vou guardá-la Eu vou deixá-la Aqui no closet Desse jeito Tá Com os meus Cabides Que seguram a peça Assim E ela vai ficar Desse jeito Guardada A melhor maneira De você guardar As suas peças De poliuretano Né Do PU Que é o tipo Couro É desse jeito E até as peças De couro Tá Nada de pegar E dobrar Que ah Eu não vou usar Eu só vou usar Agora No ano que vem Vou guardar Quando chegar No ano que vem Você vai abrir Ela vai estar Toda craquelando E você vai ter Que jogar fora Eu tenho Uma jaqueta Aqui que já tem Uns 3 anos Eu acho Que é do AliExpress E ela tá perfeita Por causa disso Porque ela fica O ano todo No cabide Voltando a saia Falei que ela é Tamanho G Olha que maravilhoso Ela tem Atrás Ela tem Elástico Adoro isso Por quê? Porque na frente Fica um acabamento Mais bonito Eu particularmente Acho mais bonito Quando não tem Elástico na frente Mas para você Que tem o pulpo grande E a cintura mais fina Como eu Bem-vindo ao meu grupo Fica mais prático Quando tem o elástico Atrás Ela tem zíper Aqui na lateral Ai gente Eu já tossi a beça Aqui Porque eu tô com a garganta Meio Enfim Eu dei Oito aulas hoje E eu falo muito Eu sou de educação física Eu falo muito Eu dou aula de personal Tá? Imagina se eu trabalhasse Em escola Não ia nem ter voz Agora nessa altura Do campeonato Mas já gravei um vídeo Esse é o segundo vídeo Que eu tô gravando Então Já tô no limite Aqui da voz Mas eu vou terminar De gravar esse E aí tem um colchete Aqui por dentro Tá vendo? Pra dar aquele acabamento Pra ficar bem fechadinho Ela tem umas costuras Ao longo dela Não sei se tá dando pra ver Ó Tem a costura aqui Enfim Vamos ver como é a barra dela Que eu nem lembro Ah, lembro sim Que eu não achei grande coisa não Porque ela é cortada Ó A fio Tá vendo? Tem até uns pedacinhos Outro Que eu acho que eu quero cortar Pra dar um acabamento melhor Detalhe, né? Ninguém vai ver Então pronto Encerrei 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 com as peças E agora vamos experimentar Bem, de uma tacada só Já coloquei A legging E a camisa A camisa é tamanho P Eu só fechei ela aqui, ó Naquele botãozinho Que tá fechada no cabide Foi o botãozinho Que eu fechei aqui Ela é tamanho P Provavelmente só tinha P Aí, ó Eu vi Que dava pra mim Não lembro quanto eu paguei Vocês lembram Porque vocês viram Mas É Eu preferiria Que ela fosse maior Ela é bem mais ampla Na manga Tá vendo? Se eu fosse fechar tudo Ela não ia fechar Olha como é que ela ia ficar Bem grudadinha Tá vendo? Mas assim Eu coloquei desse jeito Na verdade Só pra trazer uma proposta Diferente pra vocês Mas dá pra usar ela Toda aberta Como uma terceira peça Mas é porque Eu tô de sutiã Aí você coloca Uma blusa aqui Por baixo Enfim Eu gostei Dessa proposta Eu coloquei com uma botinha De couro E agora vamos à calça Tá, ó Como eu deixei Aqui Só pra vocês verem Tá? Eu não gosto de usar Desse jeito Então com certeza Ou ia estar Com a manga Mais aqui pra cima E ela é Ai que legal isso Geralmente A camisa fica apertada Aqui, né? Olha Eu sou braçudinha Ela subiu Ela tá folgada Olha que legal Ela aqui em cima Sem o risco De cair Gente, adorei Adorei, adorei Com certeza Essa vai ser Uma das muitas maneiras Que eu vou usar Porque aí dá pra você Dobrar Só, né? Ai Ah, peraí Pronto Achei que já ficou Mais estilosa Vamos à calça A legging Olha Ela tem um elástico Bem fininho aqui Ela não parece Que ficou transparente Tudo gruda Bem, eu não sei Porque também assim Vocês estão com a luz Assim, ó Eu estou com uma calcinha Estou com a minha cerolinha aqui Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Não é da cor da pele, né? Não é da cor da minha pele Da cor da pele de outra pessoa Mas não é Mas eu gostei Da calça E olha Essa minha bota Ela é cano Mais pra baixo, né? E olha aqui Ainda ficou um pedacinho Da calça Por dentro Ai, gente Adorei Vamos completar esse look aqui Com a bolsinha preta Eu acho que eu não enquadrei legal Acho que está mostrando muito em cima, né? Vou descer mais um pouquinho assim Se bem que assim achata Mas eu acho que fica melhor Olha Gente, esse look ficou legal, né? O que vocês acham? A style E já vou aproveitar pra botar aqui A pochete Vamos ver se vai ficar legal, né? Com essa blusa Branca Ativar Ah Ó Gente Eu adorei Sabe aquele negócio assim Que você olha sozinho E você pensa Hum Aí quando você olha no look Você fala Hum Gostei Gostei Eu amei essa manga Que dá pra usar desse jeito Enfim Então agora eu vou ter que Tirar tudo aqui Pra poder mostrar pra vocês Falta saia Aquela bolinha Só, né? A saia E a bolinha Eu vou reproduzir aquele look Do provador da Renner Que eu usei com tricôzinho listrado Vamos ver como é que vai ficar Não lembro no provador da Renner Qual calçado eu estava usando Eu acho que era sandália Eu fiz também esse look com tênis Se eu não me engano Mas acho que sim Mas vamos aqui ao look Tim, né? É o look que Acho que custou Metade Menos da metade Menos da metade Porque esse tricô Pra quem não viu o vídeo Eu comprei numa live Então ele custou tipo Estava 60 e pouco E aí eu comprei com desconto E vou deixar o preço que eu paguei Aparecendo pra vocês Mas vamos a esse look Ela ficou um tequinho larga Aqui na cintura Mas o que eu estou pensando em fazer? Como ela tem elástico atrás Eu vou dar um Eu mesma, tá? Não vou levar na costureira não Eu vou Se eu fizer eu mostro pra vocês Eu vou cortar por dentro dela Nesse pedaço aqui Do elástico Mas na parte de dentro Vou puxar o elástico Aí vou costurar E depois eu corto E coloco o elástico pra dentro de novo Vai dar certo Porque eu já fiz isso Com uma calça Então Eu gostei da saia A da Renner Mais encorpada Mas pra mim visualmente Essa saia tá perfeita Olha o tamanho que ela ficou pra mim Deixa eu mostrar onde tá o meu joelho Pra vocês terem uma noção Ela ficou bem comprimento Niu midi Porque o midi Ó, meu joelho tá aqui O midi seria isso aqui, ó Um pouco abaixo Ela ficou bem abaixo Gente, eu amei Amei Demais Deixa eu mostrar de costas de novo Pra vocês verem Ai, o que vocês acharam? Ai, gostei Ah, deixa eu falar um negócio Eu até coloquei aquela golinha Ai, gente, eu tô suando Eu até coloquei a golinha por baixo Desse suéter Mas como ele é claro Acabou marcando Dava pra ver aqui Então eu tirei Que eu falei Não, eu quero fazer Eu também reproduzir O look que eu Tá lindo isso aqui, né O look que eu Fiz no provador da Renner Mas eu vou pegar um outro suéter Pra colocar a golinha Pra gente ver como é que fica Vamos ao meu feedback da golinha O elástico Ele fica bem aqui, ó Ele tá exatamente aqui Onde eu tô passando a mão Então ele fica bem na axila Desse lado eu ajustei Tá incomodando Desse lado tá incomodando menos Porque ele tá bem Ó, o elástico tá bem aqui Ele tá bem frouxo Então Não sei Eu tô com medo de cortar o elástico E será que vai ficar subindo aqui? Acho que não Aqui eu só fechei, ó Esses dois Tá vendo? Então se você tiver com algo mais decotado Ainda vai parecer que você está com a camisa por baixo Eu gostei Esse suéter aqui era do marido Era porque Porque ele passou do G para o GG E aí eu falei Tá aqui Peguei esse Peguei o marrom E na época eu tinha só Só tinha esse aqui, ó Inclusive Uma das caixas que eu guardo aqui Eu só tinha essa blusa aqui Ah, é suéter também Que eu adoro E comprei vários na Shein Ao longo desse ano Mas até comprar esses vários na Shein Nesse ano Eu só tinha esse, o marrom e aquele dali Então é isso Gostei Gostei, gostei Eu acho que se for aquele que é só É porque eu não dobrei assim, né? Mas acho que se for aquele que é só a golinha Eu acho que corre o risco E dependendo do suéter que você estiver usando De ele soltar Então Gostei Só essa questão do elástico Que é um pouco chatinha Desse lado tá menos chato Porque tá frouxo Desse lado tá mais chato Porque tá apertando um pouquinho mais Então é isso Vou me despedir de você Eu já devo estar com a cara brilhando Porque eu estou com calor Mas espero que vocês tenham gostado do vídeo de compras Me diz de qual item você mais gostou Vamos lá O que eu mais gostei? A saia Bem, eu tô com o saia aqui todo largadão, né? Mas eu amei a saia Eu amei a bolsa Eu amei os potes lá Pra botar o shampoo E o condicionador Ah, gente Eu sempre amo tudo, né? Amei a gargantilha Não tem nada que eu não gostei muito Essa alça eu já sabia Que ia ser mais pra safadinha Mas... Eu já mostrei, né? Mas... Eu comprei pelo efeito Esse rosa aqui Eu adoro a combinação de rosa com preto Então é isso Vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Não me abandonem Porque eu adoro Eu amo a presença de vocês Eu amo ler as mensagens de vocês Os comentários, né? Continuem comentando Me segue lá no Instagram Lá no Instagram Você consegue me mandar mensagem Consegue conversar Só a gente Mas, ó Se inscreve no canal Se você não for inscrito, tá bom? Espero vocês nos próximos vídeos Não esquece que no final dos vídeos Eu sempre coloco Indicações de outros vídeos Pra vocês verem E nesse, por exemplo, vai ter Lá em cima Primeiro vai ter Uma playlist só De comprinhas da XIM Não são recebidos Até esse momento São compras Tá bom? Um beijo Até os próximos vídeos Tchau, tchau 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 Tchau, tchau